Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Há um ano, o Amazonas vivia um outro grande massacre no sistema prisional. Depois das 60 mortes no complexo penitenciário Anísio Jobim, em janeiro de 2017, em maio do ano passado, quatro unidades prisionais sofreram uma sangrenta rebelião de 17 horas, que vitimou mais de 50 presidiários. O Movimento Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão ligado ao governo federal, esteve aqui em Manaus em outubro do ano passado para analisar a situação das penitenciárias e da gestão pública dos presídios. As recomendações são a diversos órgãos no que diz respeito ao tratamento, a captura e também às questões que envolvem o Poder Judiciário. O Movimento Nacional de Prevenção e Combate à Tortura apontou que a gestão do presídio, que na verdade é uma cogestão, ou seja, uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, está ineficiente. Os gastos são enormes. Só para você ter uma ideia, o gasto com um presidiário aqui no Amazonas pode chegar a mais de R$ 5 mil por mês e isso foi dado aí nesse relatório de inspeções nos presídios. Se você quer saber mais informações sobre isso, basta acessar a reportagem aqui abaixo. Eu inclusive falei hoje com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e ele se pronunciou sobre esse assunto. Eu sou o João Luiz Onete, do Portal Norte de Notícias.